Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal, deixa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Dê uma olhadinha lá, os vídeos são muito maneiros. Eu vou construir essa fornalha de refinaria e agora eu acho que eu já tenho os itens todos que eu preciso. Vamos ver se eu tenho, né? Acho que eu tenho. Estou querendo construir essa fornalha de refinaria. Oh meu Deus, falta madeira. Falta madeira, deixa eu ver se tem alguma pronta aqui. Opa, tem pronta aqui. Vamos ver aqui, eu acho que agora dá, hein? Para me fazer o forno de refinaria. Dá para me fazer, deixa eu ver onde é que eu vou colocar ele. Eu acho que eu vou colocar meu forno de refinaria aqui. Ué? Eu tenho que colocar... Ah, é porque eu tenho que colocar ele no chão. Acho que eu vou colocar... Deixa eu ver aqui. É, vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui mesmo. Completei a minha missão do forno de refinaria. Agora eu tenho que correr atrás desse forno aqui, né? Fazer as coisas para fazer esse forno daqui. Já vou até dar uma olhada se eu consigo fazer ele. Se eu consigo fazer essa pecinha aqui. Deixa eu ver isso aqui, né? Essa pecinha aqui eu vou fazer ela. O que a gente pode fazer nesse forno de refinaria? Ah, o aço bruto, chapa de aço, parafuso e fio de cobre. Todos eles usam carvão, daqueles que a gente coleta. Que legal. Deixa eu guardar aqui, né? Esses itens que estão aqui comigo. Acho que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Não, não é aqui, não. Eu acho que é aqui. Essa madeira aqui mesmo. E isso aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Agora eu tenho outras. Dirigir a floresta de alto risco. Cortar pinheiros. Possuir 60 pisos básicos. Será que dá para me completar essa de 60 pisos básicos? Deixa eu ver. Não tem o nível 30. Para fazer mais pisos básicos. Possuo 18 paredes melhoradas. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 8. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a parede aqui. Dá. Dá para me melhorar. Vou melhorar essa parede aqui então. Agora não dá mais. Eu vou ter que coletar bastante itens para eu poder fazer essas coisas de melhorar. Vamos ver as missões do abrigo. Abrigo é fazer uma picareta de pedra. Explorar a floresta de zona alerta. E matar os zumbis soldados na zona de alto risco. Vou fazer essas duas missõezinhas primeiro aqui. Vou fazer uma picareta de pedra. Isso. Uma picareta de pedra. Eu tenho que ir na floresta de zona de alerta. Bom. Vamos fazer uma picareta de pedra. Beleza. Tarefa concluída. E. Acho que eu vou colocar aqui para fazer mais alguma coisa. Deixa eu ver. Coloco aqui para fazer essas pedras. Seria importante eu fazer. Esses. Vou levar tudo aqui. Eu acho que seria importante eu fazer. Esse arame de ferro. O arame de ferro usa muito. Usa muito. Vou fazer seis dele. Gastei meu enxofre todo. Vou ter que caçar mais enxofre. Gastei meu enxofre todinho fazendo isso daí. Mas usa bastante item, né? Pelo que parece usa bastante item. Eu vou colocar aqui. Acho que eu vou subir isso aqui para cá. Para deixar ali as coisas mais ou menos jeito, né? Eu preciso de carvalho também, se eu não me engano. Porque eu estou querendo colocar todos os meus baús para o máximo. Porque aqui, ó. Se eu for construir outro baú. Preciso de nível 27 para aumentar o número de baús. Então eu preciso melhorar os baús. Deixa eu ver aqui uma coisa. Será que se eu for melhorar esse daqui, por exemplo. Preciso de nível 30. E de tijolo refratário. Mas aqui eu consigo melhorar todos os outros baús que faltam. Para serem melhorados. Como eu vou lá na... Explorar a floresta da zona de alerta. Eu vou aproveitar e já coletar alguns itens, né? Lá. Eu acho que eu já vou até fazer outro. Outro machadinho de pedra. Para eu poder chegar lá e não precisar nem correr atrás disso daí. Eu vou deixar essa picareta de ferro aqui comigo. Porque eu pretendo ir na mina também. De zona de alerta buscar uns... Uns enxofres. Enxofre eu estou usando muito. Tanto para consertar aqui meus itens. Quanto para... Para outras coisas. E... Eu preciso muito desse... Pelo de animal. Que eu falo que é algodão, né? Mas eu estou precisando. É... Eu acho que não tem jeito de eu fazer. Deixa eu ver aqui quantos... Doze. Acho que eu estou indo ali mesmo. Buscar madeira. Eu vou deixar aí. Então galera, para esse vídeo não ficar muito grande. Eu vou completar o resto das missões nos próximos vídeos. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E vídeos muito grandes acabam ficando maçantes. E ruins de assistir. Eu acho que eu já falei isso aqui no canal. Então... O vídeo de hoje foi esse. Mas para construir o forno de refinaria. Agora eu descobri. Aço bruto. Eu acho que agora eu consigo fazer. Tem uma arminha aqui. Deixa eu ver esse martelo. Não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Também não é isso aqui. Esse gancho. Eu preciso de aço bruto para fazer. Agora eu consigo fazer o gancho. De... É, vara de gancho. E o dano dele é maior também. Deixa eu ver quanto que eu preciso. O que que eu preciso para fazer esse aço bruto? Eu consigo fazer três. Eu preciso de quantos mesmo? Quatro, né? Quatro. Eu preciso de quatro. Realmente eu preciso de quatro. Deixa eu ver o que que está faltando aqui para eu fazer os quatro. Deixa eu ver aqui. Ah, está faltando pedra. Pedra é o que está faltando. Então, antes de eu fazer ali, peraí, eu vou cancelar o... Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu levar esse aqui. Vou cancelar esse aqui. Porque aí eu coloco ali para fazer... O aço bruto. Não, peraí. Não é nesse daqui, não. Vou colocar aqui para fazer o aço bruto. Eu faço seis aços brutos. E pronto. Porque... Deixa eu ver. Acho que aqui eu vou colocar... Ah, não tem madeira para fazer também. Não tem madeira para fazer. De todo jeito, eu vou precisar de madeira. Eu vou precisar de um monte de coisinhas aqui. Agora o resto eu coloco para fazer aqui. Então, agora sim, esse foi o vídeo de hoje. Montando o meu novo equipamento maravilhoso. Que é o forno de refinaria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Comenta aí o que você achou. Se tiver alguma dica de algum jogo. Que você quer ver aqui no canal. Pode me falar. Que eu vou analisar o jogo. Vou tentar trazê-lo para o canal. Se não for inscrito. Chegou no canal através desse vídeo. Aproveita e se inscreve aí. E ativa o sininho para receber todas as novidades. Então, eu encontro vocês amanhã. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. Fui.